Olá, eu sou o Keo. E eu sou a Laura. E minha camisa hoje combina com o cabelo da Laura. O nice guy ofendido. Cara, nice guy ofendido deve ficar muito Revolts. Do LubaTV. Não. Nem só de nice girls vive o morro. Não é? Nice guy. E esse eu estou curioso pra ver. É muito mais fácil odiar homem do que odiar mulher. Então... Olá. Eu sou o Luba. Sejam bem-vindos a mais uma Quartas Reddits. Onde navegamos pelos subreddits favoritos. Eu estou com dor de cabeça. Melhor. E este é o pior tipo de vídeo que eu poderia gravar quando se está com dor de cabeça. Hoje eu convido vocês nesse belo dia, nessa bela quarta-feira assim, a reclamar da vida, a achar tudo uma bosta. Hoje a vibe é lá pra baixo. Lá pra baixo. Enxaqueca não é divertido. Eu não... Não. Nice guys. Nice guys. Os caras que não sabem lidar muito bem com rejeição. Ou que criam expectativas na sua cabeça de que só porque eles foram legaizinhos com uma pessoa, essa pessoa deve ser o fio forte. Vocês conhecem muito bem. E é por isso que nós vamos ler algumas belas e incríveis conversas. Claro. Enxaqueca poderia estar pior. Foi isso que eu pensei ao começar esse vídeo. Pode dar o like se quiser. E vamos lá. O que quiser. Mas sério, você é muito linda. Eu já estou estressado. Ele só elogiou ela e eu já estou estressado. Bro. Ela também está estressada pela expressão que ela fez. Eu usava muito essa carinha quando eu jogava tíbia. Você gostaria de sair comigo? Eu sei como tratar uma mulher. Isso aí eu já acho meio... Pela resposta dela... Não. Eu acabei de falar para você que eu sou lésbica. Supera. Meu Deus, sério. Bro. Sim, mas você nunca saiu comigo antes. Temos aí a encarnação da cura gay. Eu posso fazer qualquer mulher ser hétero? Bro. Nossa, que estúpido. Beleza. Como você pode ser real? Ok, olha. Se você não quer sair, eu não vou forçar você. Eu adoro que ele fala isso como se fosse uma qualidade. Não é uma qualidade, amigo. Significa que você não vai preso, ok? Significa que você não está cometendo nenhum crime. Isso não é uma coisa para se gabar. Você não escreve um negócio desse se gabando. Não, não, não. Eu sou um cara tão gente boa que eu não vou forçar você a sair. Quê? Vou deixar você em paz. Eu poderia continuar te convidando, mas eu vou parar. Porque eu sou uma pessoa legal. Significa que você é uma pessoa que sabe conviver em sociedade, não que você é uma pessoa legal. Isso é o esperado das pessoas. A gente espera a educação das pessoas. Ok, bro. Minimo. Não existe que tem mulheres gays. Sério? Existem apenas aquelas que não viram um bom pau. Ai, sou velho. Nossa. É sério isso, gente? Eu já ouvi um negócio desse semelhante. Obviamente vindo de uma mulher. Ah, mas é que ele nunca ficou comigo. Graças a tudo que é mais sagrado, eu nunca vou enfiar minha língua na sua garganta. Prove que estou errado, mas eu vou ser legal e deixar você em paz. Você deveria me agradecer se você for educada. Aham, claro, pô. O, E, N, T, E. Prove que estou errado. Meu Deus. Meu Deus. Passei anos da minha vida tentando me convencer que era hétero. Até que entendi porque eu gostava de mulheres. Olha, se eu conversasse com um cara desse, talvez eu me tornaria hétero. Não devem ter sido bons caras. Se tivesse sido, você entenderia todas as mulheres que eu já fui. Queıyor, filho, que nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Deixar você em paz acontece. Pois é, a gente pode pular pra parte em que ela fica em paz. Meu Deus. VOCÊ NÃO ME DEME ninguna explicação, mas ao menos precisa me dizer por que não me dá uma chance. Éh, heré, éh, casa. Ele fica falando ali em cima, aprove que estou errado. Você não me deve nenhuma explicação. Mas ao menos precisa me dizer por que não me dá uma chance. Eu acho que você é muito mais do que apenas seu corpo Inteligente e engraçada também Jesus Jesus Se você continuar mandando mensagem Eu vou denunciar você pro Carlos Como assédio Isso é inacreditável Falta de profissionalismo Jesus É alguma relação com o senhor É colega de trabalho, brother Mil vezes pior Isso é inacreditável Falta de profissionalismo E eu posso literalmente acabar com seu emprego com esses prints Acaba Acaba Eu tô nesse ponto Eu não importo Eu não importo Se é certo ou se é errado Eu tô nem aí A enxaqueca faz eu querer que todo mundo se fude É um veredito desse Culpado Lugar reservado no inferno Próximo Nossa Sério? Quando nós vamos transar? Se você tem que perguntar A resposta é provavelmente nunca Eu já te falei que quero esperar pelo menos um ano antes disso Hã? Hã? Você pode por favor parar de perguntar sobre isso? Um ano? Pra que exatamente? É um tipo de contrato? Oxe, eu te ajudei com vários problemas seus Eu só queria que você me ajudasse com o meu único problema Nós estamos namorando por um mês A maioria dos casais já teriam transado Isso me parece meio injusto Ah, o que eles namoram? Ela quer esperar um ano de namoro Nenhuma mão, amiga Tipo, cem reais pra gasolina Não é tanta ajuda assim Olha Eu diria que é assim Quer dizer, cem reais Hoje em dia deve dar Não faz muita coisa, né? Claro que isso seria legal Mas eu não quero perder minha virgindade ainda Ah, ok Ela é virgem Tá, beleza Eu entendo Beleza Eu entendo Mas, bebê Eu nunca pedi por nada nesse relacionamento Eu fiz tudo que você me pediu sem questionar E você não pode fazer essa única coisa por mim Não, carinha Abrir mão da minha virgindade é algo muito importante pra mim Eu só quero esperar um pouco mais Se ela quer esperar, ela quer esperar Você pode julgar como você quiser Mas a decisão é dela E pronto Eu estou sendo um cara muito legal com você Eu acho que mereço isso Eu estou sendo um cara muito legal com você Te impressionando a fazer uma coisa que você não quer fazer Porque eu te dei dinheiro pra gasolina Você não consegue ver como eu sou legal e incrível e bacana E mereço o seu Imen Ok, vou parar Eu vou pensar em ceder isso pra você daqui a mais 11 meses, ok? Como assim ceder, bro? É porque ela tá acertando ele Vai ser aquele episódio de Friends que a Mônica fica falando Eu não quero dar pra ele a minha flor ainda Só é estranho Só soa estranho, sabe? É que sei lá, sexo Eu não acho sexo essa grande coisa Mas quando eu era virgem Eu achava essa grande coisa Então é compreensível ela agir desse jeito É uma certa imaturidade E eu não falo isso de um jeito negativo Ou pejorativo Enfim Eu não acho que ainda vai existir o mundo daqui a 11 meses Meu Deus Ai, que cara função, véi O mundo vai acabar Pelo amor de Deus O mundo vai acabar Toda essa parada da Rússia rolando E antes que o mundo acabasse Eu acho que você deveria mudar de ideia Putz, como lidar com... Como lidar com esse argumento? Ele venceu essa O mundo vai acabar Logo É isso aí Bora transar Eu não acho que o mundo vai acabar tão cedo Quero que você pare de falar sobre esses assuntos, por favor Claramente tá desconfortável Agora ele faz alguns pedidos sexuais específicos que não envolvem o coito em si Uma mão amiga Entendi Outras coisas, né? Se você quer me fazer feliz, você precisa me ajudar com isso Ai, a responsabilidade de fazer você feliz não é dela Ok, tudo bem Eu vou pensar em fazer algo disso Mas por favor, mude de assunto Obrigado, bebê Sem problemas, mas não prometo nada Ok Amigo, você quer uma dica? Ok Se você quer tanto essa sensação Eu não vou falar o que eu ia falar É melhor, é melhor Ok, contexto Ela pediu informações sobre uma trilha Ok, ok A remetente pediu informações sobre uma trilha Ou seja, a parte cinza da conversa, ok? Para os mais leigos Higia Aham Por que perguntou? Você quer ir comigo? Sempre estou disposta a descobrir mais trilhas Se eu fosse com você, seria uma trilha de amigos, certo? Aham, com certeza seria de amigos Eu gosto de conhecer novas pessoas Mas às vezes podem entender de forma errada Peraí, peraí Eu não iria numa trilha com uma pessoa que eu não conheço Mas nem no pau Eu acharia legal conhecer alguém e tipo Ah, deixa eu te levar para conhecer isso aqui na cidade Ou sei lá Não é uma má ideia, tá ligado? Eu sou muito neurótico com essas coisas Ok Porque existem dois extremos aqui E se eu tiver uma caganeira durante a trilha E precisar cagar no mato Eu não vou querer passar por isso com uma pessoa Que eu não tenho intimidade o suficiente E segundo Se essa pessoa for me levar para um lugar Fazer eu cavar minha própria cova Literalmente E me matar Me enterrar Ou pior Eu não sei Eu sou compromissada Mas gosto de conhecer pessoas que tem interesse em Camus Você parece ser gente boa e tranquila Então eu não me importaria de fazer uma trilha com você Eu odeio ter que falar esse tipo de coisa Espero que você não me entenda mal Na verdade eu achei ela bem assertiva Sabe, direta Tipo assim Olha, eu quero conhecer pessoas novas Eu estou aberta a amizades e tal Tipo assim Se a gente for Vamos como amigo Parece ser legal Parceiro e tal Eu gostei da resposta dela Foi direta E ela falou que é compromissada Enfim, é isso aí Sim Seria apenas uma caminhada amigável Para se conhecer com zero expectativas Ah, ok Ok Você parece bem gente boa e tranquila também Não sei bem como me sentir quanto a isso agora Você poderia me falar mais sobre seu relacionamento É aberto, complicado, insatisfatório É, quero saber demais Por favor, alguma dessas opções Em que no meu mundo de expectativas Eu tenho alguma chance É um relacionamento sério Ou só está namorando faz pouco tempo Eu adoro que isso daqui não se contradiz, tá ligado Namorando há pouco tempo não significa que não é sério Vocês entendem o que eu quero dizer? É uma boa coisa você ter falado isso Dessa forma podemos conversar sobre isso primeiro Ah... Me parece que você está criando uma fanfic Calma, calma, calma A resposta dele para mim já é um sinal vermelho Já cortaria daí E deu, tchau, tchau Entendo perfeitamente É monogâmico e sério Estamos juntos faz dois anos Nós dois nos entendemos bem E confiamos um no outro Só achei que deveria mencionar Já que algumas pessoas decidem não caminhar mais Depois de saber disso Fico feliz que você queira saber mais sobre isso Você entender o motivo de eu falar sobre isso Ela está explicando demais Essas últimas mensagens Aí eu fico feliz Não, eu não ficaria feliz Não ficaria feliz de uma pessoa fazendo perguntas invasivas Sobre o meu relacionamento Quando ela claramente Quer alguma coisa a mais comigo Do que apenas Uma caminhadinha numa trilha Ok Obrigado por me dizer Nós provavelmente Não deveríamos ir Na trilha Então Beleza Eu amaria ir Mas estaria iludindo você Sobre minhas intenções Você definitivamente está na minha categoria de Alto potencial Para um relacionamento Nossa, cara Então faz o seguinte Para ali Tira ela dessa categoria Porque ela está Num relacionamento Monogâmico Sério Ela é compromissada Comprometida Só quer caminhar Faz dois anos inclusive Se dão super bem Então Deu Não tem que estar na sua categoria Maluco Cinco horas depois Sem ressentimentos Mas me deixar no vácuo E me excluir É um pouco rude Ué Você deixou bem claro aqui A gente não deveria ir na trilha Ponto É a única coisa em comum Que vocês tinham Fazer essa trilha específica O que que ela teria você Nos seus amigos Depois de você dizer Que ela estava na categoria Ele falando A gente não deveria dar caminhada Estava tudo certo Pronto Maluco E o que é sem ressentimentos Sendo que você está Achando ela rude Por ela ter feito um negócio Ela não deve satisfação nenhuma Para você Caralho Nós dois somos adultos Você poderia simplesmente Ter me dito que faria isso Ela não deve satisfação para você Você não é ninguém Você não é especial Tá ligado Ok Eu não quis ofender Só achei que seria melhor assim Eu não queria te iludir Ou deixar as coisas estranhas Com meu namorado Já que eu estarei conversando Com alguém que me vê Como um potencial relacionamento Ok Mas teria que me explicar Assim é meio estranho E meio imaturo Então eu vou apenas parar de falar Obrigado Show Ah tem de novo Tem de novo Tem mais Achei que tinha acabado Depois de bloqueado Ele manda mensagem Com outra conta Você é covarde Ignora Ignora Seis horas depois Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Holy Desaféria O maior triplex De Copacabana Na cabeça desse cara Eu também vou mandar mensagem Para seu namorado E contar para ele Tudo que você falou Você parece ser do tipo Que trai Imagina O eco Que faz na cabeça desse cara Eco Você sabe que é o namorado dela? Te amo Se você me pedisse o mundo Eu queimaria no inferno Para dar ele Para você Você poderia por favor Reconsiderar? Me deixe pertencer a você Por favor Por favor Eu consigo fazer isso Eu te amo Doze dias depois Sinceramente você é uma vagabunda Você me iludiu Vai se fuder Cadê a ilusão? Ela não falou nada Cara Como que eu te iludi Se eu falei que não queria um relacionamento? Falei várias vezes Eu não estou falando de agora Isso foi que eu disse Espero que você morra sozinha 3 de fevereiro Esse foi o dedo por estar certa Você estava certa esse tempo todo Tudo que você fez foi apenas por amizade E tudo que eu fiz foi porque eu sou um escroto ridículo Eu queria ter morrido ao invés de conhecer você Cara Que exagero Que drama Sabe Tem quantos anos, cara? Eu lembro Me diz aí, vai 11 de fevereiro Não é justo você achar que eu sou um estranho Ou algum monstro doentio Você costumava encarajar meus sentimentos por você Eu não sou assustador É sim Caralho, eu era normal e maravilhoso Normal e maravilhoso De vadias como você fuder em minha cabeça Todas as mulheres são vadias, mentirosas e maldosas Caramba, véi Terapia Tenta Vamos lá Posso te pedir uma coisa, por favor? Claro Você poderia, por favor, deletar as fotos que te mandei Ou deletar as suas também Por que isso? Achou outra pessoa? Não, não Eu só me sinto esquisita de ter fotos minhas Desse tipo por aí E eu meio que senti uma vibe nos últimos dias De que você não tá mais interessado em nada Fotos Ok Parece que você está sendo negativa Por que não chamou pra nada? Não, eu também Só não gosto de ter fotos minhas por aí Por isso que normalmente uso o Snapchat Eu falei pra você me convidar pra beber Eu falei pra você me convidar pra beber? Essa é uma frase meio estranha Convida ele pra beber Não gosto desse negócio, tipo assim É o cara que tem que convidar É o cara que tem que fazer tudo Machistas! Você sabe que você pode tirar print de mensagem no Snapchat, certo? Você não trabalha com TI? Pedir para eu te convidar pra sair Não é me convidar pra sair Não comece com joguinhos Você tá meio velha pra isso Everyone sucks here Ele mais que ela Sei sim Não estou fazendo joguinhos Concordo Tô meio velha Por isso que eu te adiantei E falei que senti a vibe Que você não quer nada Só depois que eu perguntei sobre isso Sinceramente, não estou tentando começar uma discussão Só queria falar sobre as fotos Ok Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui Completamente justo Ela querer que ela não tenha nudes Circulando por aí Dependente da sua opinião de tipo Ah, então não deveria ter mandado Ainda assim, é sobre a privacidade dela Ela tá no direito de pedir pra ele Excluir as fotos Não tem nada de errado com isso Não estou tentando começar uma discussão também Só estou me adiantando Eu não gostei de várias coisas que você disse Implicando que as fotos vazariam por aí E de que se você deletar minhas fotos Também ficamos quites Ué? Ele escreveu essas coisas E nada é a mesma coisa Tu não quis dizer nada Duas coisas Um Me sinto desconfortável Por ter mandado as fotos pra você Quando eu estava com tesão Eu não deveria ter feito isso Aquela se arrependeu, beleza Dois A segunda parte Sobre eu estar insegura Peço desculpas Mas eu não achei que eu estava de joaquinhos Não peça desculpas Por se sentir insegura Ok É o seu sentimento Você nunca deveria pedir desculpas Por sentir alguma coisa Eu já deletei as suas outro dia Não gosto de ter fotos de outras pessoas assim no meu celular Peço desculpas por te abordar assim Eu ficaria desconfortável com isso Não significa que eu assuma que você vai vazar elas por aí Só estou Sou só eu Sou só eu Estando desconfortável Ok Você não se sente nem um pouco envergonhada de pedir isso? Ai cara Sinceramente Sinceramente Se ela se sente ou não Você não tem nada a ver com isso Ela só te fez um pedido simples, tá ligado? Qual é o problema? E aí quer fazer ela se sentir mal, velho What the fuck, velho? Para, para As pessoas não sabem terminar, velho Eu deveria te falar uma coisa Vida que segue Eu deveria pedir isso Ou que não deveria ter te mandado Não entendi Bem, vamos recapitular O tipo de pessoa que vazaria suas fotos na internet Provavelmente iria mentir e dizer que iria deletar se você pedisse, correto Ai meu Deus Ou iria tirar o print no Snapchat, certo? Só deleta, velho 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 Eu acho que o que aconteceu aqui é que você se sentiu rejeitada e está tentando retomar o controle Foi totalmente isso, velho No processo você me ofendeu Ai, tadinho Ele está ofendido Ela só não quer que tu fique olhando pras fotos Que isso, velho Tudo bem Você dizer Ah, eu não deveria ter mandado, então Mas por que, velho? Ela só fez um pedido, tá ligado? Ela só pediu, ela só pediu E assim, se ela pediu e você disse que ia deletar e acabou não deletando Ela fez a parte dela, tá ligado? É, velho Ai meu Deus, cara Definitivamente a confiança envolvida sim Mas como eu falei, não é sobre elas circularem por aí Se você não quiser deletar, tudo bem As ações foram minhas, consigo conviver com isso Só queria pedir para tirar esse peso da consciência Achei que tínhamos confiança no outro Mas talvez eu tenha interpretado errado Não achei que isso fosse te ofender Todo mundo precisa de garantias, não é uma coisa ruim Ela tá, ela tá sendo bem racional, na minha opinião Sim, tudo bem, se não quer deletar, tudo bem, né? Fazer o quê? Mas eu tô te pedindo, tá ligado? Tem como eu te obrigar Que nós tínhamos confiança um no outro Porque você precisou me pedir para eu ter medo de fazê-las Ela acabou de falar que não é sobre elas circularem por aí Sobre ela não querer fotos dela com outra pessoa Pode ser que tenha um medo aí de vazar, certo? Que não é um medo absurdo de se sentir Mas tudo bem Não era minha intenção acusar você de compartilhar elas em algum lugar Mas consigo entender como você interpretou assim, peço desculpas Ela pediu desculpa um milhão de vezes Esse idiota continua atacando ela, velho Ele tá fazendo um gaslightning absurdo Isso aqui é gaslightning Por aí, tipo, no seu celular e não no meu Eu me expressei muito mal, falha na comunicação Bem, então você poderia me dar uma resposta Então você se arrependeu de ter me perguntado, mas quer uma resposta? Veio que isso minimiza o pedido de desculpas, não? Nossa, muito chatão, velho Não tem ódio maior que eu sinto no mundo no momento Do que por esse cara Ele é babaca, ele é escroto, ele é manipulador Ele é infeliz E ele provavelmente é insuportável em qualquer roda de amiguinhos Retira o que eu disse Ele não tem amigos Como que um ser humano desse? Desculpa! Eu falei ser humanos? Impossível! Porque esse ser só pode ser filho de chocadeira Eu não disse que me arrependo Eu disse que não era a minha intenção Que você entendesse isso como uma acusação Apenas deveria ter me expressado melhor Sinto que eu deveria falar sobre o que me fez sentir desconfortável Caraca, ela vai ter que fazer uma... Estou deixando, desenhando Eu faria de tudo em meu poder para me sanar isso Sabe o que parece? Que ele está segurando ela como refém Com essas fotos Essa sensação que eu estou sentindo Isso depende do que você está pedindo Pelo que eu pude perceber Parece que você está tentando voltar atrás E sugerir que eu não posso ter as suas fotos Que você me mandou em meu celular Sim, exatamente isso que ela está pedindo Você vai deletar ou não vai? Eu me sinto desconfortável com isso Ah, você se sente desconfortável Em ter as fotos de outra pessoa No seu celular Não faz sentido Sim, eu preferi que você não tivesse elas no seu celular Se você quer guardá-las Por seja lá qual for a razão Acho que terei que conviver com isso Então a resposta é não O que também me faz desconfortável É que eu devo dar razão para o seu surto Eu coloquei palavras na minha boca Isso é grosseiro Cara, chato, chato Insuportável Que surto, velho Estou surtando nem um pouco Estou bem ciente do que eu sinto Que surto Ok, deixa eu refrasear Se você se sente desconfortável em deletá-las Assuma que sua resposta vai ser não Correto Eu me sinto desconfortável Em deletar as fotos do seu celular Coisa mais idiota De deletar as minhas fotos De deletar as suas fotos do meu celular Foi isso que eu falei Eu não disse que me sinto desconfortável em deletá-las Eu me sinto desconfortável com esse pedido sendo feito O que é claramente uma implicação Me fazendo concordar com a sua mentalidade Parece que o erro de comunicação está nos dois lados Então Eu li que você se sentia desconfortável em deletar as fotos Eu não aguento mais essa conversa Eu não aguento mais essa conversa Pelo amor da Virgem Maria Meu Deus do céu Chega Você poderia sugerir como eu deveria abordar isso então? Não O erro de comunicação não é dos dois Você leu errado Eu sou muito cauteloso com as minhas palavras Já que eu sou um escritor e tal Meu Pau amado Jesus Mas quem perguntou Quanto a sua abordagem Isso deveria te mostrar Sobre você que não consegue se enxergar Eu apontei o que deveria fazer Se você retratar e pedir desculpas Ok, você sabe Eu reprovei em português e tal Peço desculpas pela minha abordagem em palavras Não sei como seguir daqui Você entende? Porque eu tenho me sentido desconfortável Não tenho certeza o que isso tem a ver com a acusação Que eu tenho que ter errado O que ela fez O que ela falou Eu acho que você está tentando retomar A cabeça dela agora é errado Isso não é problema seu Ela querer retomar controles Não é Não tem nada a ver com você Projetar algo em mim Não, não está perguntando nada E amigos não deixam amigos fazer esse tipo de coisa Ok, estou bem perdida agora Então você entende Porque isso me deixa desconfortável Mas disse que eu devo me retratar Compreensão não é igual a concordância Que? Não aguento mais essa conversa Que idiota, velho Que cara filho da mãe, mano Acabou essa bosta E ele não falou que ia deletar as fotos Sinceramente Sinceramente Olha esse cara Como que essa guria Mandou umas fotos pra esse cara Eu não entendo como que esse cara Pode parecer atraente pra alguém Eu não consigo imaginar Um mundo Onde esse cara é atraente Pra fazer alguém mandar Qualquer coisa pra ele Puta que pariu Eu odeio ele Eu odeio ele Eu odeio ele Nossa, enxaqueca agora A enxaqueca aí foi hoje agora Nossa Sinto falta do que a gente tinha E o que a gente tinha Você era uma parede Com problemas de comprometimento Que? Caralho Imatura emocionalmente Covarde demais pra se comunicar Caralho Vamos com calma aí, gente Que isso? O que tá acontecendo? Olha, eu quero pedir desculpas Porque eu não estava legal Eu sou um cara bom Mas eu deixei meus problemas Entrarem no caminho Eu vivo pensando No que poderia ter sido Enquanto eu estraguei Isso com você Agradeço por isso Espero que você esteja melhor Meu Deus, gente Existe alguma chance pra nós? Eu sei que eu estraguei tudo Mas eu queria saber Se nós poderíamos correr Atrás disso Porque eu acho que Poderia ser muito bom Você é bem Tranquila e divertida Espero que nós Podemos ser como éramos Antes Mas Ainda melhor Você sabe que eu estou No relacionamento, cara Eu não fiz questão De esconder isso Ok E sim Você estragou tudo Primeiro você disse Eu só quero sexo E tudo bem com isso Só que depois Você ficou em cima de mim Dizendo Não existe ninguém como você E você poderia se mudar pra cá E então sumiu por semanas Ué Que papo é esse, véi Nossa, faz isso, cara Como é legal fazer isso, cara Sim Eu estava puta na última vez Que conversamos Mas você me ferrou tanto Enquanto tudo que eu queria Era que você fosse direto comigo Então você tem sentimentos por mim também? Não mais Tinha, né, bro? Tinha Não mais Clueless Tinha, cara E você sabia? Você sinceramente acha Que ia me manter Esperando até você decidir Seja lá que p*** você tinha? É Eu ferrei tudo Mas eu não sou um cara mau, eu juro Nós podemos tentar de novo Ah, ela está com outra pessoa Peraí, você quer Tipo assim Não é muito justo você pedir para ela Acabar com o que ela tem hoje Não sei se ela está feliz Mas Não é justo você pedir para ela acabar com o que ela tem hoje Para estar com você Sendo que você está admitindo O quanto você estragou as coisas antes Só porque você não consegue conviver com o que você fez O que você fez É O problema é seu Conviva você com a sua culpa Ou seja lá o que for Não joga isso pra ela Ele parece uma criança, p*** E daí? Sério, ele deve ter 17 anos Aposto que ele não te faz Eu vou entender que isso aqui é gritar Gargalhar Nossa, eu errei Realmente você deve ter mudado muito Ah, Carlos Eu admito Você me enganou por um segundo Aquela desculpa quase sou genuína Nossa Ele é bem Ela na hora percebeu que ele era Você sabe que sente saudade de mim Por favor Ele não vale P*** nenhuma Eu trabalho com Krauss E com a Zarros E ele O que ele teve Eu Caralho Melhor resposta que ela pode ter Melhorou o vídeo Vai ser por mim Estou tentando me abrir Por favor Por favor Por favor Lembra aquela vez No motel Que você falou que eu era o melhor Ai, tadinho Ele sonha com isso até hoje Ele faz Ninguém vai te tocar igual eu vazia Está só assustada Eu estou chocada Eu nunca jamais esperaria Esse tipo de merda de você Caraca Sermos por aqui Adeus Por favor, por favor Foi humilhante Acabou, hein Sexo não é tudo, cara Só isso mesmo Temos tempo para mais uma Temos tempo para mais uma Eu vou até mostrar meus belos olhos Nossa, que claro Para essa última Ok Aparentemente o cara reagiu com um rostinho e olhinhos de coração Aos stories da moça que vamos chamar de Farrells Nossa Você é especial Eu adoraria te levar para sair E te tratar bem Não, obrigada Cacá Pô, me dá uma chance Sou um cara bom Deixa eu te mostrar Eu te daria o mundo Você realmente vai deixar um cara que te oferece o mundo no vácuo? Não é o que você oferece É o que você pode dar, meu amigo Meu namorado já faz isso Obrigada Agora já era Aí você para de conversar Ok Mandou uma foto de Vocês entenderam, né? De uma galinha Ah, que porra Essa Isso é nojento e minúsculo Ai, haha Ele tem pau pequeno Olha como seu pau é pequeno Ela tá dando ideia para o maluco, velho Como eu sou engraçado, não é mesmo? Eu adoro falar do tamanho do pinto dos caras Mas fico puto quando eles falam do meu peso Show Que? Vadia desgraçada Vai se fuder Você é bizarra pra caralho Eu só fui legal contigo e tu faz isso Nossa Legal Você manda Você manda foto Sinto que esse cara não sabe o que é ser legal Não sabe, cara Você manda essas fotos sem ser solicitado Digamos assim Ela manda um emoji assim, claro Porque ela é a encarnação do humor Eu entendo ela pegar no pé dele Você é uma puta Pessoas como você fazem os homens perderem a sanidade Você que é nojento Cara, tudo isso é culpa sua Sinceramente Se você tiver mesmo namorado Provavelmente ele só tá te usando Como você pode ter namorado Postar fotos desse tipo pra todo mundo ver Uau Meu Deus Ele tá chocado Com um relacionamento saudável Não é algo que uma mulher compromissada faria É só uma puta estúpida e nojenta Deixa eu, um cara não compromissado Que dá em cima E manda nudes pra uma pessoa compromissada Dizer como que uma pessoa compromissada deve agir Deixa que eu te explico Aí ele fica xingando ela Xingando ela Blá, blá, blá Por que você posta fotos assim? Se você vai ser uma cusona Quando as pessoas tentam ser legais contigo Tem que engolir Só porque ela faz um negócio Não significa que ela tem que lidar com comportamentos ruins Não, e ela nem, tipo, pediu Ela nem deu ideia Talvez eu não vi a foto É, foi rápido Se ela posta fotos, sei lá, sexualmente sugestivas Não significa que ela precise lidar com comportamentos ruins das pessoas Vai ter comportamentos ruins das pessoas Ela provavelmente sabe que vai ter Mas ela não é obrigada a lidar com isso Vaza daqui, seu bizarro Então é de boa postar fotos semi-nua? Sem ninguém falar nada? E se falar, a pessoa é bizarra? Lá de feminismo hipócrita Não tá tirando pra tudo que é lado 13 centímetros não é pequeno É literalmente o tamanho médio no Reino Unido Meteu essa? Meteu essa mesmo? 13 centímetros Meteu essa? O cara tem o maior orgulhozão, né, velho? Sai mandando pra todo mundo Eu não vou ficar falando de tamanhos Sinceramente Mas ele tá louco pra falar Ele tava louco Ele coçou pra falar Beleza, Lu, beleza Meu Deus, quanto cara chato Nesse mundo da vida da solteira Tá difícil, velho Gente do céu Que verdade Não, e a cada relato bizarro que a gente vê em Twitter hoje em dia Cara, bloqueia, mano Não se desgaste Não... Pra quê, velho? É igual a outra Bloqueou, o cara pega outra conta Bloqueia de novo, velho Jesus Cristo Até a próxima, hein Que preguiça Tchau